Eu criei o funil de vendas automático para vender um produto de mais de R$400,00 e olha o resultado aqui, olha esses sprints, eu vou te mostrar o que eu fiz, qual ferramenta que eu usei e qual é o processo por trás dessa lógica dos funil de vendas automáticos. Bora lá? Sem mais delongas, vou te mostrar o funilzinho que eu criei aqui na plataforma da Cellflux, se você ainda não conhece, já vou te mostrar um pouco mais sobre ela, mas olha aqui, eu consigo fazer o funil do jeito que eu quero. Como é uma ferramenta de automação completa, então ela tem SMS, e-mail, enfim, até criação de páginas, eu vim aqui, criei uma página e um treinamento gratuito, uma isca digital, certo? Você pode ver a página publicada também, cadê? Deixa eu publicar essa página aqui, ok? E vamos lá pegar o link dela, cadê, 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 cadê? Vou te mostrar aqui o preview da página, tá? Essa é a página, uma página simples com uma isca digital, certo? A pessoa vem, eu capto o contato dela aqui, já envia para uma automação em grupos, quer ver, ela cai em um grupo e aí eu faço um meteórico. Se você ainda não viu o meu vídeo em relação a um lançamento meteórico, onde liberei o template para você, dá uma olhada, assiste aí, vai estar no card, vai estar na descrição, tá? Eu monto toda a estratégia aqui, ó, tudo programado aqui, ó, todos os reloginhos, todas as datas que vão ser enviadas, as mensagens no grupo, por quê? É uma isca que a pessoa vai para o grupo e aí ela vai passar por um check-out gratuito, onde ela vai colocar os dados dela. Depois vem para uma página de obrigado, onde eu oferto um produto de prontos para chat GPT, produto de 27 reais. Então assim, logo depois que a pessoa se cadastra, ela já recebe uma oferta, pum, na cara dela. E isso já gera um resultado muito bom, isso já gera um resultado muito bom. Depois disso, eu envio aqui, ó, para um funil de automação individual, para quem comprou, baixou a isca, né, digamos assim, e aí tem 40 dias, mais ou menos, de ofertas programadas, ou mais de 40 dias. E cada símbolozinho desse aqui, ó, tem uma sequência de e-mails. Cada ícone desse tem uma sequência de e-mails. Então, a pessoa entrou na minha base, eu não preciso fazer mais nada. Ela entrou na minha base, é só esperar ela comprar. É só ela esperar comprar os outros produtos. Ó, para você ver, a oferta que eu liberei, logo depois da captura, é a dos super prontos. Aqui, ó, 2.600 pessoas receberam essa campanha, 412 compraram esse produto. Mesma coisa aqui, ó, tem uma oferta do produto pago aqui, ó. Então, eles assistem o curso gratuito e tem oferta do produto pago. 2.600 pessoas foram contactadas, 398 vendas. Olha o poder dessa automação, ok? Depois, eu posso mandar para uma outra automação em grupo, que é o mesmo grupo. Então, o que eu faço? As pessoas entraram no grupo do WhatsApp, receberam o link da Isca Digital, assistiram ao treinamento, compraram o produto principal. Depois, esse mesmo grupo vai receber uma outra oferta, uma espécie de remarketing. Eles vão receber uma outra oferta. Esse é um processo que eu aplico aqui, para alguns produtos, para uma oferta, utilizando a plataforma da Selflux. Ah, vou filtrar aqui pelas vendas, só as vendas liquidadas. Isso aqui são vendas aguardando, né? Que estão em recuperação. Eu gravei um vídeo sobre recuperação de vendas também, automática. Assiste para você aprender a não deixar dinheiro na mesa, ok? Então, aqui, ó. Você consegue acompanhar comigo? Isso aqui são os números de vendas. Vou mais devagar aqui. Nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias, então, foram mais de R$100 mil. Sem afiliados, tá? Sem parceiros. Isso aqui são vendas próprias, beleza? Vendas próprias. Porque tem muita gente em qual os resultados exorbitantes, mas tem um monte de afiliados vendendo para eles. Aqui, no nosso caso, a gente tem estrutura própria. E toda a nossa estrutura está aqui na Selflux, essa plataforma, porque ela é muito completa. A gente consegue trabalhar com e-mail, ligação, SMS, WhatsApp, tem automação para tudo. E também tem até uma automação de SAP, né? O atendimento ao cliente, serviço de atendimento ao cliente, com chatbot, usando inteligência artificial. Você treina a inteligência artificial, ela responde sobre o teu produto para a pessoa que entra em contato no WhatsApp. Isso mesmo. Então, é uma ferramenta muito completa. Você conecta aqui todos os seus produtos, né? De todas as plataformas. E aí você consegue administrar tudo aqui e ver o tanto de vendas. Porque você deve estar olhando, ah, pô, mas de onde vem essas vendas? Isso é uma plataforma que você coloca o produto nela? Não. Eu tenho produto na Hotmart, na Lastlink, a Qify, e aí eu linko com o Webhook e todas as informações das vendas vêm para essa plataforma. É por isso que eu recomendo a Selflux. Inclusive, vou deixar um link secreto aqui de um plano para você testar na Selflux. Não é de graça, mas é um plano baratíssimo. Por quê? Se você entrar no site, o plano mais barato está R$ 2,97. Mas, eu vou deixar um link que por R$ 97 você consegue já começar a usar a plataforma. Não é R$ 97 no primeiro mês, no segundo mês. R$ 97 mensais você vai usando, tá? Meu conselho, utiliza ela um mês, dois meses. Vê se é para você. Se você vê que não é, tudo bem. Você não continua. Dentro da própria plataforma, da própria plataforma, para os usuários, tem um tutorial de uso. Então, não é difícil, não é complicado. Talvez eu tenha te mostrado aqui e você fale assim, meu Deus do céu, é muita coisa para mim. É muita função. Relaxa. Eu só uso o e-mail e o WhatsApp. Talvez você vá usar só o WhatsApp, ou só o e-mail, ou o WhatsApp igual eu. Tem tutorial dentro da plataforma, área de membros deles ali, com o cursinho. Fechou? Então, utilize essa ferramenta. Acompanhe meus conteúdos aqui, porque eu estou ensinando várias coisas sobre essa ferramenta. E me gera resultados absurdos. Ó, ali tem uma placa de R$ 500 mil, certo? Ali tem de R$ 5 milhões e R$ 1 milhão de vendas, que eu fiz só utilizando a sua fluxo, certo? Então, esses resultados são reais. São resultados que você também pode alcançar um dia. Eu estou há seis anos nesse mercado, vivo desse mercado há seis anos. Comecei galgando aos pouquinhos, tá? Então, eu não vou falar para você que você vai ficar rico, milionário, da noite para o dia. Mentira, né? Mas você pode ter resultados muito bons, mudar a tua vida financeira. Isso é real, ok? Então, é isso. Deixa o like nesse vídeo. Nos vemos no Caminho do Sucesso. Valeu, até mais.